Olá, hoje vamos fazer sopa de lentilhas. É uma forma muito fácil de fazer, tem poucos ingredientes, mas fica muito deliciosa. Vocês vão adorar, é sopa de lentilhas a minha maneira. Sem perder mais tempo, vamos dar os ingredientes e vamos começar. 400 gramas de carne de porco cortada em cubinhos. Se preferirem, podem usar entrecosto de porco cortado também, pequeno, fica muito bom também. Meio chouriço corrente cortado em rodelas. Uma cebola bem cortadinha. Seis dentes de alho triturados. Três batatas pequenas cortadas em cubinhos. Fazem aproximadamente 200 gramas. Uma colher de chá de cominhos moídos. Meia colher de chá de pimenta preta. Sal a gosto. Azeite a gosto. As lentilhas não são daqueles grãos que nós precisamos pôr a demolhar muitas horas, porque são um grão muito tenro que coze-se rápido. Então nós o que vamos fazer é metê-las em água fria durante uns 10 minutos, mais ou menos, para elas lavarem-se. E depois vamos coá-las e estão prontas para irem para a panela. Enquanto as lentilhas estão a demolhar, eu pus uma panela com água a ferver e agora vou adicionar a carne. Vou adicionar imediatamente a cebola. O alho também. Vamos mexer assim um bocadito e vamos adicionar uma colher de chá de sal. Agora vamos deixar que ferva e para isso vamos tapar. Como a água está quase a ferver, eu vou coar as lentilhas. Cozemos isto e elas ficam totalmente lavadas. Estão prontas para irem para a panela. Já começou a ferver a água. Vamos adicionar as lentilhas. E imediatamente vou adicionar as batatas. Eu utilizo as batatas porque elas, enquanto cozem as lentilhas, elas vão cozer bastante e derretem e fazem um caldo um bocadito mais grosso e fica a sopa mais suculenta. Se vocês querem provar, se está bem de sal, querem adicionar mais sal, vocês vão adicionar o sal a vosso gosto. Agora vamos tapar a panela e vamos deixar cozer. Vai cozer uma meia hora. Já transcorriu meia hora. Vou adicionar os cominhos e a pimenta preta. O tempo de cozedura das lentilhas é mais ou menos de uma hora. Portanto, temos que deixar cozer. Vamos ver como é que está a sopa. Já passou uma hora. Uma sopa simples, deliciosa. As lentilhas já estão cozidas. Está pronta a nossa sopa. Antes de desligar o fogão, eu vou adicionar um bocadito de azeite. Assim, o azeite não coze. Fica mais sabrosa a sopa e o azeite fica mais saudável. Mexemos um bocadito. Está pronta. E aqui temos esta sopa deliciosa, de lentilhas, muito fácil de fazer e vocês vão gostar, de certeza. Eu espero de verdade que vocês façam esta sopa tão simples e tão deliciosa. E já que estão no canal, subscrevam-se. Eu deixo cá em baixo o link para vocês poderem subscrever-se. Aquelas pessoas que estavam em computador podem ver cá. Também deixo o link para vocês poderem clicar aí que nos leva à página principal do canal. Deixem os vossos comentários de todas as receitas e, em especial, desta sopa de lentilhas, à minha maneira. Vou-me despedir e vemos-nos na próxima receita. E até lá. Tchau.